E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no canal E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Koenigsegg Jesco Lembrando que essa configuração aqui a gente vai fazer para a gente fazer o modo campanha E para a gente correr no modo online também Se você quiser que eu faça a configuração de tonagem para ele atingir a velocidade máxima do carro Me peça aí nos comentários, dependendo do feedback da galera eu trago num próximo vídeo Então hoje o foco nosso é fazer a configuração de tonagem desse carro para você fazer o modo campanha e até correr no modo online Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal Eu já vou entrar aqui na parte de aprimoramentos e tonagem Aprimoramento personalizado Vou aqui primeiro na conversão Como você está vendo aí, não tem a opção de a gente trocar o motor desse carro Motor V12 na S2 aqui, os carros andam muito Infelizmente esse carro não tem, mas o motor desse carro aqui é excelente O motor original dele tem uma aceleração muito boa A gente sabe que a gente tem que utilizar a tração nas quatro rodas aqui Até para esse carro atingir a velocidade máxima dele é bom utilizar a tração nas quatro rodas Só aqui no Forza Horizon, não confunda esse jogo aqui com o outro É só aqui no Forza Horizon, tração nas quatro rodas no carro que você vai fazer o modo campanha ou corrida online Esse carro aqui já vem com pneu de corrida, tá? Se você quiser pode colocar esse aqui que tem o logo do Forza que não vai alterar nada Mas eu vou deixar o modelo original do carro Não recomendo você colocar pneu de rally porque ele vai perder muita aderência Todo mundo que já é acostumado aqui no canal sabe da questão das acelerações de S laterais ali Esse carro com pneu de rally a 97 km por hora ele está com 17 e a 193 ele está com 1,36 Isso não é bom Isso aqui quer dizer que esse carro está com a aderência de carro da classe S1 Imagina um carro com a aderência da classe S1 com a potência de um carro S2 Você não vai conseguir segurar esse carro aqui nas curvas, principalmente no competitivo que é o modo online Então o recomendado é você deixar esse carro com o pneu original Mesmo assim ele não está com a GL muito top baseado no peso do carro Mas isso aí já é outra história Largura de pneu dianteiro você pode deixar original Largura de pneu traseiro aqui você pode colocar no máximo Estilo de aro, o estilo de aro você tem que colocar o mais pesado Porque não tem jeito, a gente tem que colocar o mais pesado para ele descer para a classe S2 Esse carro aqui na classe X eu não recomendo não Eu recomendo você colocar na classe X você que gosta Um CC GT ou um Apollo Principalmente se você quer aproveitar o carro para fazer modo online Ou até mesmo modo campanha É bom você deixar na classe X, eu recomendo Largura de pneu dianteiro você pode deixar original Largura da pista original na frente E original atrás Conjunto de transmissão Embreagem de corrida Transmissão de corrida Linha de transmissão original Diferencial de corrida Plataforma e controle Molas e amortecedores ele já vem com de corrida Ele já vem com freio de corrida Barra estabilizadora de corrida Redução de peso Não tem como a gente colocar redução de peso de corrida nesse carro aqui Eu acho que ele está muito pesado É por isso que eu acredito que ele veio um pouquinho nerfado Porque os concorrentes estão bem mais leves Ele tinha que estar... e olha que aqui eu só tiro 130 kg né O Koenigsegg, o CC GT pesa 800 kg Só para você ter uma ideia, 888 kg assim Esse aqui com redução de peso ele pesa 1348 kg Ou seja, o carro veio pesado para a gente Ele teria que ter essa redução de peso para ele atingir 10 de manobra Que é o ideal de um carro da classe S2 É por isso que eu acredito que ele está meio nerfado Porque a gente não pode colocar e ele está com 9,7 de manobra Aqui na parte do motor a gente não tem mais nenhuma opção Porque ele já vem bem completão Esse biturbo aqui a gente só coloca mesmo para testar a velocidade máxima do carro Lembrando que se você quer que eu traga um vídeo de velocidade máxima desse carro Me peça aí nos comentários Dependendo da quantidade de pessoas que pedir Eu trago esse vídeo para você depois Terminamos a parte de aprimoramentos Agora a gente vai ter que ir para as configurações de tonagens Para a gente aproveitar o máximo das peças que a gente colocou no carro Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de tonagem De pilotagem, assistência, configuração de controle que tem aqui no canal Pressão de pneus aqui na configuração de tonagem Sempre a gente utiliza aqui no Forza Horizon 1.0 Lembrando novamente, não confunda Forza Horizon com outro jogo Então aqui 1.0 Por que a gente utiliza 1.0? Porque a gente já testou vários carros no modo rivais Para a gente tirar o máximo de proveito do carro E a gente descobriu que deixando nessa regulagem O carro tem um desempenho melhor As coisas que eu estou te passando aqui Não é teoria que a gente tira da cabeça A gente faz os testes para ver se realmente o carro tem um desempenho melhor com essa configuração A escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui Ficou muito legal Lembrando que tem vídeo aí no canal só focado nessa questão aqui de escalas de marcha Eu vou deixar na descrição de vídeo uma lista dos top carros do canal E as dicas de tonagem aí para você dar uma olhada depois Aqui na parte de alinhamento eu deixei nessa configuração aqui Eu fiz um teste, tá? E vi que nessa configuração aqui a questão da cambagem fica muito boa Olhando a temperatura dos pneus Eu mexi um pouquinho na convergência para ver se ele melhora mais a questão da entrada na curva Deu uma amenizada boa Isso aqui não pode exagerar O cast é o padrão que a gente usa Barra estabilizadora, porque eu deixei nessa configuração aqui Eu quero que você faça um teste depois Coloca o jeito que a gente faz 40 atrás 60 aqui atrás E deixa um na frente Você vai ver que o carro vai sair de traseira Todo mundo reclama Muka, tá saindo de traseira Tá saindo de traseira Essa aqui é a teoria que todo mundo que é velho aqui no canal sabe Se tá saindo de traseira, coloca mais na frente e menos atrás Por quê? A barra estabilizadora traseira, ela vai ficar mais flexível Ela vai ter mais aderência E a dianteira, ela vai ter uma resposta melhor Quando eu amplifico a rigidez na dianteira A traseira fica mais flexível Esse carro aqui, mesmo eu colocando 60 atrás e 1 na frente Ele continua com aquela mesma rigidez dele Aqui na parte das molas Padrão, amortecimento padrão Que a gente sabe aí Aqui na parte da aerodinâmica A tonagem que eu trouxe atual Que eu, os inscritos, a gente testou aí Eu deixei aqui no zero Para ver a reação da galera Mas dessa vez Eu vou colocar no máximo aqui De aderência Tanto na dianteira quanto na traseira Para a gente aproveitar ao máximo Esse carro nas curvas de alta velocidade Olha só, você está vendo ali Que a aceleração GS lateral Melhorou a 97 km 1,48 km E a 193 km 1,80 km Olha só, eu voltei para o mínimo Só para você ter uma ideia Olha só lá 1,46 km E a 193 km por hora 1,71 km Olha a diferença que dá Você fazer uma configuração de tonagem Aqui a gente já melhorou muito A questão da aderência do carro Quanto mais acelerações GS laterais você tem Mais aderência o seu carro vai ter Então como esse carro aqui Não é um carro de muita aderência Eu vou deixar dessa vez no máximo E vou compartilhar novamente a tonagem para você Aqui na parte dos freios Padrão que a gente usa também Diferencial padrão também Eu deixei aqui a aceleração 80 Porque esse carro aqui Ele tem muita aceleração Na saída de curva A gente tem que acelerar pouco Para ele não sair de traseira Mesmo ele sendo tracendo as quatro rodas Então eu deixei na casa do 80 Para a gente poder controlar melhor isso Então esse aqui é o padrão Depois que você fez Aplica apertando o botão A Clique em sim Entra de novo em tonagem Aperta o botão de gerenciamento De configuração Clique aqui em salvar Eu vou deletar essa tonagem aqui E vou salvar ela novamente Com essa nova configuração de mais aderência Vou clicar aqui de novo E vou colocar um nome Eu coloquei esse nome Grip de aderência Modelo 2021 E Speed Porque a galera já vai ver É um carro que tem aderência Mas só que é um carro mais para velocidade Então a galera É bom você colocar uma descrição Para quem vai baixar a sua tonagem Ele vai saber para que serve Quando eu trazer a tonagem De velocidade máxima Eu coloco ali 500 km por hora A galera já vai saber Que é a tonagem Para testar a velocidade máxima do carro Clica aqui para confirmar E pronto Ele já vai salvar Sua configuração de tonagem E aqui eu clico Para compartilhar A configuração de tonagem Agora eu vou trazer Umas corridas para você Que eu fiz com esse carro Com a versão Sem estar com o máximo De aerodinâmica Então você vai ver Que eu vou reclamar um pouquinho Da questão da aderência Mas com essa configuração Que eu fiz Que você viu lá Que eu coloquei 100% de aderência Na traseira e na dianteira Vai ficar mais fácil ainda De você controlar o carro Lembrando Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Eu vou deixar uma lista De dicas na descrição E fixado aí nos comentários Para você dar uma olhada Para você ver O que você pode aproveitar Para você melhorar no jogo Gente aperta aí Para aceitar a corrida Vamos ver se vai funcionar aqui Vamos fazer uma Colossus Aperta o botão Para aceitar E está aparecendo na tela Vamos testar o disco Aqui em Colossus Olha lá Tem um ali Que está com a roda palito É massa também Aquele modelo de roda É mais top Eu não queria Pôr aquela roda ali Porque ela Todo mundo usa Eu acho que eu vou colocar Eu vou trocar a roda do carro Vou compartilhar Uma tonagem Com a roda diferenciada Vamos lá Snakeão já está em primeira Acho que eu não vou arriscar O atalho Com esse carro não Vou sim Nossa Quase que eu rumo o carro Na parede Ele não consegue Se segurar em curva de alta Curva de alta Se acelerar demais Olha lá Vai para fora Está vendo Nossa Quase que sai voando Vamos ver se não é Busco o reis Hum E eu nem cheguei Nas curvas de alta Ainda Nossa Aquela curvona ali Que eu passo mal Ó Ele sai voando Está vendo Ele não segura em curva de alta Não segura Tem que acostumar Com ele Ainda mais Joga na 30 fps Bora reis Dá mole para você não Só porque você é do PC O meu PC Está aqui Ainda Gente Hum Bateu Não dá para segurar Em curva de alta Curva de alta O cara Passa mal Mesmo Com esse carro Aqui 30 fps Ainda Hum Não dá para o próximo E aí Um Tope E aí E aí E aí